Olá, bom dia pra você, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Janine, eu sou missionário do Senhor, serva do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor me mostrou esta manhã, através de um sonho profético que Ele me deu pela misericórdia, e eu só estou gravando esse vídeo por obediência a Ele, porque Ele falou, vá, grava este vídeo, porque eu quero que muitas pessoas escutam essa experiência, e hoje é domingo, 24 de março de 2013, pois muito bem, este foi o sonho profético que o Senhor me deu, pela manhã eu estava, foi mais ou menos entre 7 e 7h45 que eu tive esse sonho, bem cedo, bem real, inclusive eu estou indo louvar uma igreja agora cedo, por isso que eu levantei mais cedo do que eu precisava levantar, porque o Senhor me deu esse sonho, e me incomodava para que eu viesse então gravar esse vídeo, e enviar esse vídeo para todas as nações do mundo que vai estar vendo, quem vai estar compartilhando, e eu quero dizer para você que a vida de Cristo, ela é real, ou aleluia, essa manhã eu sonhei que eu estava em uma escola, estudando, e nessa escola tinha vários alunos aqui nos Estados Unidos, e tinha um evangelista que eu conhecia, nós dois éramos, né, a única pessoa que eu conhecia dentro dessa escola, nós estávamos fazendo aula, então de repente, o mundo todo ficou escuro, e eu no meu coração, eu sabia que era o arrebatamento, eu quero deixar bem claro aqui, que essa é uma experiência pessoal, eu não estou dizendo que vai ser assim, é uma experiência pessoal, que o Senhor me deu através de um sonho profético, para que então eu pudesse, vir através dessa câmera, desse vídeo, alertar o povo de Deus, sobre a vida de Cristo. Então eu estava ali, tudo escureceu, e de repente eu me encontrei enjoelhada, numa grama, e eu sabia que era o arrebatamento, e eu falei, Jesus tenha misericórdia de mim, Senhor, não me deixe para trás, porque no meu coração eu sabia que era o arrebatamento da igreja. E de repente eu comecei a ver, a sentir o meu espírito, o meu corpo, sair do meu corpo carnal, e quando então eu estava subindo, eu estava falando com o Senhor, Senhor, eu tenho misericórdia, me levo. E de repente o meu corpo volta, o meu corpo espiritual volta, o meu espírito volta para o meu corpo, se vocês podem bem entender isso. E quando eu me dei em conta, o arrebatamento já havia acontecido, e eu fiquei para trás. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E assim foi, o Senhor falava com o meu coração, filha, com você, e este evangelista que está aí, porque foi o único que eu vi, depois que o arrebatamento aconteceu, eu olhei, tinha poucas pessoas na sala, antes tinha várias, e depois tinha poucas. E este evangelista estava, e eu falei para ele, aconteceu o arrebatamento, ele falou, não, eu não acredito. Eu falei, pode acreditar. E nós ficamos para trás. É muito triste, foi uma experiência muito dura, que o Senhor permitiu que eu passasse, para passar para você, igreja do Senhor, que é tempo de acordar. Não é hora mais de brincar. E depois eu vou explicar essa experiência. O que o Senhor me falou, eu vou contar a ela, e depois eu vou explicar o que o Senhor me revelou. E assim foi, eu falei com este evangelista, o arrebatamento é real, e nós ficamos para trás. Então, de repente, nós saímos dessa sala, e entramos na sala ao lado. E na sala ao lado, ninguém se deu conta do que estava acontecendo. A sala estava cheia, do mesmo jeito, não tinha acontecido nada. Muitas pessoas estudando. Eu entrei naquela sala, e eu falava com eles, The Rapture, eu falava inglês com eles. Eu sabia que eu estava em um país diferente, aqui nos Estados Unidos, que é onde eu resido hoje. E eu falava, Jesus came and rescued the church. Jesus came and the rapture was real, and we are left behind. Meu inglêsinho, né, mais ou menos. E eles sem entender muita coisa. Eles olharam para mim assim, e para o outro evangelista, e saíram da sala, mas não deram muita importância àquilo. E, de repente, eu estava naquela sala, e eu falava, Senhor, e agora? E agora, Senhor? E agora? O que vai acontecer? Meu Deus, eu não queria ficar aqui. E, de repente, entra um homem nessa sala. Um homem alto. Um homem com semblante. De mais ou menos, ele tinha mais ou menos seus 55 anos de idade. Um homem, aparentemente, mais jovem do que a idade. Com uma roupa branca. Uma roupa com um botão, assim, muito bonito, muito bem vestido. E eu olhava, assim, para a televisão, para procurar notícia que eu sabia que já ia começar os jornais falarem sobre o desaparecimento de pessoas, porque nós sabemos que assim vai acontecer. Muitas pessoas desapareceram. E eu olhei para aquele homem. E eu sabia, eu sabia que aquele homem era um anticristo. E eu falei para ele, assim, quem é você? E ele olhou bem para dentro de mim, com aquele ar sarcástico, e riu, deu uma risada, assim, como quem queria dar gargalhada, mas deu somente uma risada. E ele falou assim, eu sou... Perdão, irmão. É uma coisa muito profunda. E ele falou comigo, assim, eu sou... os dois. E quando eu olhei para ele, eu falei, os dois, como assim, os dois? E quando ele ia falar comigo, que ele era um anticristo, e eu não entendi o porquê essa mensagem, os dois. Mas vão ser os dois, que vão estar enganando a terra, que vão estar enganando essa geração que está desapercebida. E eu acordei desse sonho. Eu olhei para o lado de meu esposo. Então eu falei, Senhor, meu Deus, obrigado por ter sido só um aviso. E eu fui correndo ao quarto do meu filho, porque nós sabemos que as crianças serão arrebatadas. Eu vi que o meu filho ainda estava ali dormindo. E eu falei assim, Senhor, por que você não me deixe para trás, Jesus? Por que esse sonho? Por que, Jesus? E ele falou comigo assim, filha, desce agora na minha presença, que eu vou revelar a você o que eu quero falar para a minha igreja. E eu falei, amém, Jesus. E o Senhor falava comigo, agora, pela manhã, você vai gravar esse vídeo, um vídeo contando essa experiência. E eu falei, Senhor, mas eu tenho vergonha, muitas pessoas vão estar assistindo. O Senhor falou, vai e faça o que eu estou te mandando. Eu falei, amém, Jesus. Amém, ele falou para mim assim, você e o evangelista que você viu está representando muitos que estão dentro da minha igreja. Que por causa de pouca coisa, foi por isso que você quase subiu. Que por causa de pouca coisa, não vão entrar no meu reino. Você e o evangelista representa o meu povo. O meu povo que estão dentro das igrejas, que estão brincando de ser crentes, brincando com a minha palavra. e eu via, eu também, agora estou me lembrando, que nesse sonho, o Senhor me mostrava, assim, eu preocupado com muitas coisas, com muitas coisas, e eu tinha um evento na igreja para ir mais tarde, e foi até uma parte do Senhor trouxe a minha memória, que eu falei com o Senhor, Senhor, me traga a memória, porque eu não vou lembrar. Eu estava preocupada com muitas coisas, em arrumar o cabelo, em fazer a unha, e deixando o evento na igreja por último. E o Senhor falava, filha, muitas pessoas hoje estão preocupadas com tantas coisas, menos em me buscar, menos em buscar a minha face, e quando eles menos assustarem, eles vão se deparar com a minha vinda, e eles não vão subir. E você e o evangelista representam esse povo, o meu povo, o meu povo, que estão dormindo, que estão desapercebidos. Filha, não é tempo mais, não é tempo mais de brincar por causa de pequenas coisas. Meus queridos, falta de perdão, e o Senhor ministrando o meu coração, muita gente não perdoa. Pessoas lutando por fama dentro da igreja, pessoas querendo ser famosas, pessoas que estão almejando cargos, reconhecimento aqui nesta terra, que são essas pequenas coisas que Satanás está colocando dentro da igreja, para enganar o povo santo, o povo eleito, o povo escolhido. Você e esse evangelista simbolizam o meu povo, que vão ficar quando eu voltar para buscar a minha igreja. A minha vinda é real e mais próxima do que muitos estão pensando. Filha, vai então e envia essa mensagem às nações. Acorde, igreja, porque eu venho para buscar um povo santo, um povo lavado, remindo do meu sangue, e o Senhor e o Senhor falava santidade no meio do meu povo. Satanás tem enganado o meu povo com pequenas coisas. Satanás tem enganado o meu povo com coisas insignificantes. Pouca coisa, igreja, é pouquinha coisa que o Senhor falava comigo. que aqueles que estão praticando não vão subir e que a mesa está preparada para aqueles que estão com as vestes lindas, as vestes santas. eu quero dizer para você nessa manhã que não vai ser fácil como muitos pensam. tem que você nessa manhã possa atentar os seus ouvidos para que o Espírito Santo de Deus diz à igreja nesta manhã, neste dia 24 de março de 2013 a vida do Senhor está próxima. Ele vem para buscar uma igreja lavada, remida do sangue do cordeiro. eu quero dizer para você dessa manhã em nome de Jesus Cristo oh aleluia volte para o Senhor se você está afastado dos caminhos do Senhor volte para o Senhor enquanto há tempo porque a vida do Senhor ela é real em nome de Jesus Cristo eu te peço escute o que o Senhor está usando a minha vida pela misericórdia dele para falar contigo nesta manhã por causa de pequenas coisas muitos não vão subir muitos que estão achando que vão subir não vão subir e é terrível é terrível quem vai ficar aqui neste lugar igreja esse é um recado de Deus para vocês nessa manhã não é tempo de brincar santidade no meio do povo de Deus a glória é dada ao Senhor em nome de Jesus que você possa receber essa palavra profética nesta manhã de domingo e mudar aquilo que na sua vida precisa de mudança e mudar aquilo que precisa ser mudado em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus ainda há ainda há esperança ainda há esperança para você tenha misericórdia tenha misericórdia Senhor meu Deus tenha misericórdia e eu te digo nesta manhã fique firme com o Senhor se você ainda não conhece esse Deus eu quero te dizer procure uma igreja mais próxima de você uma igreja onde a palavra do Senhor é pregada em espírito e em verdade pessoas que tem compromisso com a obra de Deus com a palavra do Senhor pessoas que tem a vida no altar procurem a igreja mais próxima de você e aceite o Senhor Jesus no seu coração porque ele vem e seja como aquela parábola das dez virgens seja como as cinco prudentes que estavam aleluia preparadas para receber o noivo porque ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá tenha um bom dia um dia de vitória e passe esse vídeo para quem você conhece que está afastado dos caminhos do Senhor porque eu não estou aqui brincando com a palavra do Senhor que é santo eu não estou aqui brincando eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer porque ele é santo ele é digno em nome de Jesus eu abençoo a sua vida em nome de Jesus amém 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 Obrigado.